Em uma festa, há somente mulheres solteiras, né? Só tem isso. E homens casados, acompanhados de suas respectivas esposas. Ó, então vamos procurar uma ideia. Vamos procurar uma ideia. Então, nessa parada aí, existem mulheres casadas e solteiras. Só que homem é tudo o quê? Casado. Casado. Só tem homem casado. É, a mulher solteira chorou, porque não vai arrumar ninguém ali. Exatamente. Nessa festa, chorou. Aí segue o fluxo, Renato, vai lá. A probabilidade de que uma mulher sorteada, ou seja, ele está sorteando mulher apenas, ao acaso nessa festa, seja solteira, é dois sétimos. A probabilidade de que uma pessoa sorteada ao acaso nessa festa seja homem, aí eu vou criar uma tabelinha aí pra ele, Renato. Manda ver, é tibala. Beleza? Vou criar uma tabelinha aqui, homem... Sempre que você tiver essa ideia de homem e mulher, e faz, não faz, acontece, não acontece, por quê? É homem e mulher. Não vai ter interseção ali. E é o quê? Casado ou solteiro. Não tem interseção. É uma divisão de 10, né? Ah, eu sou enrolado. Meu irmão, tu tá enrolado mesmo, porque ou é casado ou é solteiro. Não tem jeito. Para com isso. Eu até entendo essa coisa que as pessoas falam, Renato. Ah, eu tô enrolado, eu tenho uma pessoa, não sei o quê. Beleza. Mas aqui, é casado ou é solteiro. Não tem ideia. Beleza? Casado ou solteiro. Já manda aí aquele negocinho que tu faz aí, Renato. Que eu faço tudo torto. Aí aqui também mete o total, né, mano? Na tabelinha, né? O total, sim. Cadê a caneta preta, hein? Tem aqui. Não, tá aqui, tá aqui. Tava no bolso. Tô vendo aqui o pessoal. Homem e mulher total, casado, solteiro, total. Show? Beleza. Montar minha tabelinha aqui, bonitinha. Vamos lá. Isso aí. Show. Exatamente isso. Aí, pessoal, essa tabelinha vai abrir tua mente. A luz chegou, irmão. A luz chegou. Tá? Sempre que tivermos uma fração relacionada à probabilidade, você vai considerar o total de alguma coisa, você vai ter como referência sempre o denominador. Exatamente. Porque a probabilidade é o quê? O que eu quero, sou do total. Então, como ele tá falando aqui que a probabilidade de uma mulher sorteada ao acaso nessa festa seja solteira 2 sétimos, vamos considerar aqui que o total de mulheres, ó, total de mulheres é 7. Esse é o bizu, é a maldade da questão, né? Aí ficou fácil. Ficou fácil. Ou seja, pra dar aquele resultado ali, eu só posso ter o quê? Duas solteiras. Por quê? Solteira sobre o total é 2 sétimos. Não é isso? O que eu quero? Solteira sobre o total é 2 sétimos. Exatamente. Então, assumindo que o total são 7, quantas solteiras são? Duas. Acabou. Acabou a questão. Marcão, eu posso chutar qualquer valor? Pode. Né? Só que você vai chutar um valor sempre agradável. E de preferência, múltiplo de 7. Se tu botar 100 vai dar certo, vai se machucar, mas vai. Vai se atrapalhar todinho. Vai, não vai ser tão interessante, tá? Coloca o denominador, que no caso ali é 7, ou o múltiplo dele. Ou o múltiplo dele. Então, pra chegar a 2 sétimos, solteira ser 2 sétimos, o número de mulheres solteiras só pode ser 2. Coloca aí no bate-papo, pra gente fechar a história, qual seria a quantidade de mulheres casadas? Tô aguardando aqui, hein? Ó, tem 7, tá? Chegamos à conclusão que 2 são solteiras. Quantas seriam casadas? Lembrando que o total é 7. Vamos lá. 5. Show. Galera do Face, você respondeu aí, Marcão? Respondeu, respondeu aí, né? 5, vamos que vamos. Viu, o quadrinho abriu a mente dele. Abriu, moleque. Então, pessoal, num total de 7, que foi o número que a gente colocou aqui, como referência, se eu tenho 2 solteiras, são 5 mulheres casadas. Consequentemente... Quantos homens? Deixa a gente ver. Quantos homens? Manda aí pra gente. Manda aí, manda aí. Quantos homens casados nós temos, pessoal? 5 homens também. Perfeito. E a mente branca aí, né? São 5 homens também, né? Então, vamos lá. O meu Face aqui também respondeu. Também tem os 5 homens casados. O número de homens solteiros é 0. Por quê? Porque a questão falou que só tem homem casado e homem solteiro. Logo, o total de homens também são 5. Daí, o total de pessoas na parada são 12. Agora, o que ele está perguntando, Renato? Vamos lá. A probabilidade que uma pessoa sorteada à casa nessa festa seja homem, o que eu quero? Que seja homem. Probabilidade. É o que eu quero sobre o total. Qual é o total de homens? 5. Num total de? 12. Qual é o gabarito? Letra D de Jones. Show de bola.